Olá a você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala, e hoje vocês me acompanham em mais um capítulo do jogo Killzone Shadow Fall, jogo exclusivo para o Playstation 4. Peguei aqui o que eu poderia definir como um jet ski espacial, saí lá do espaço e olha só, eu vou entrar na atmosfera aqui do planeta. Eu não quero questionar os eventos do jogo, mas de boa, teria morrido todo mundo aqui, tá? Ninguém teria sobrevivido a essa reentrada aqui no planeta. E agora eu vou largar o jet ski espacial, agora a gente vai... Nossa senhora, vamos no voo mesmo, no voo não, na queda. 2.390, 5h35 da tarde, nós estamos no ano 2.390, interessa mesmo a hora? 2.390, filho, eu não quero saber que horas são não. Olha só, olha os raios. Raios caindo ali, raios caindo não, né? Raios atravessando ali de uma nuvem para outra, olha só, brilhando aqui, muito legal. E eu estou aqui em queda livre, mas em um ângulo extremamente pequeno aqui de queda. Olha só, eu devo estar usando aquelas asas assim que você abre, você consegue... Essa aqui deve conseguir uma relação de 1 para 10, né? Na minha queda, porque olha que absurdo. Parece que as coisas mais evoluídas que a gente tem hoje em queda, assim, esse tipo de salto, parece, eu não tenho certeza, não acompanho isso, mas parece que você consegue uma relação de 1 para 3. O que quer dizer? Que para cada 1 metro que você cai, você avança 3 metros. Olha isso, meu Deus do céu! Agora está desabando. Olha, isso aqui é 1 para 10 mesmo, essa relação, olha só. Para cada 1 metro que eu caio, eu avanço uns 10. Isso aqui só em 2.390 mesmo, para existir um equipamento desse. Muito legal, olha só isso! Nossa Senhora, agora precisa de muita, muita atenção, caramba! Nossa, e você controla tudo isso aqui só no analógico da esquerda. Você pode comandar... Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Nossa Senhora, raspei o Bilal na pedra ali, senti aqui doendo. Puts, grilo! Cacetada! Vamos embora, meu Deus! Agora morri! Ai, agora morri! Ai, agora... Nossa Senhora, raspou no capacete a pedra! Caramba! Muito legal isso aqui, hein? Eu comando tudo aqui para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para eu poder subir mais. Eu preciso primeiro colocar para baixo, para ganhar um pouco de velocidade, para aí poder conseguir subir mais. Nossa, e por que a cidade está desabando toda aqui? Que eu me perdi na história agora. Tudo está desabando. Louco, 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 hein? Caraca! Louco, louco, louco é a versão gamer do loucura, loucura, loucura do Luciano Wook, né? Só pode. De onde eu tirei isso aqui? Mas muito louco esse capítulo. Legal, olha, os capítulos estão assim, ó, carne de pescoço. O capítulo anterior que eu acabei de passar foi chatinho, dificinho de passar. Você tem que prestar muita atenção em tudo aí, está bem atento para você conseguir passar. O que você quer comigo, mulher? Não me torra a paciência, não. Vamos lá colocar o capacitor. Já estou com o capacitor na mão, tem que fazer isso. Colocar o capacitor aqui. E agora ela está dizendo para eu atirar no capacitor. Vamos lá! O que cargas d'água é isso? Olha só, ela é filha do David Copperfield. Saiu voando ali, eu vou voando também. Que louco! Sabe, Deus, o que é isso? Eu acho que achei um poço de gravitrons aí. Então eu explodi, tem um fluxo de gravitrons. Agora eu mudo a gravidade aqui. Eu inverti a gravidade nesse local. Já achei aqui outro capacitor. Ele está muito brilhante, né? Então eu vou ter que usar ele em algum lugar. Vamos já pegar ele aqui e vamos subir. Olha que legal, olha que legal. Está bacana, hein? Legal o jogo. Não está facinho, não. Se eu morrer aqui, me perdoem, porque o jogo realmente não está fácil, não. Tem partes que estão complicadas de passar. Vamos aproveitar e subir aqui, já que está mandando. Ah, já achei. Ali que eu vou utilizar esse outro capacitor. Nossa, animal. Destruiu tudo isso aqui. E você pode estar pensando, pô, mas agora a gravidade está ao contrário, né? Está ali para cima. Não era para ser destruído essa construção. Era, porque repara que esse fluxo aqui, ele está em ângulo. Quando estava a gravidade normal, para baixo, a construção estava ali suportando o seu próprio peso. E como é concreto, ali, cimento, esse tipo de material é muito resistente à compressão. Então, ele é muito bom para resistir o próprio peso. Para vocês terem uma ideia, o concreto, ele resiste 10 vezes mais à compressão do que à tração. Quando eu coloquei aquele fluxo de gravidade em ângulo, o que aconteceu? Eu fiz uma flexão da parede. Quando você flexiona alguma coisa, você pega uma caneta, qualquer coisa, e tende a dobrar, repara que um lado da caneta comprime, o outro lado traciona. Então, um lado da parede, ela tinha alta resistência, que estava submetida à compressão. O outro lado, baixa a resistência, que estava submetida à tração. O que aconteceu? Despedaçou tudo o muro. Então, não sei se eles tiveram toda essa ideia aqui no jogo, mas, pelo menos, essa parte está fisicamente, assim, bem aceita. A parte que eu entrei lá na atmosfera, não, né? Aquela parte lá foi sacanagem. Agora, essa parte... Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, caraca! Tem um elevador caindo aqui. Olha isso! Está vendo que a gravidade não existe mais. Não sei se vocês repararam. Ah, olha esses bichinhos, as aranhinhas do demo. Essas aqui explodem. E tem uma caixa lá. Essa caixa é tipo um casulo. Vamos chamar de um casulo tecnológico dela. Se eu chegar lá perto, ela pula dali. Pula dali a aranha para tudo quanto é lado. Então, eu não posso chegar perto. Eu uso o meu robozinho para destruir esse casulo tecnológico. A gravidade esquece, né? Esquece a gravidade. Cada lugar é para um lado. Está muito complicado aqui assim de andar. Eu sou macho pra caramba, hein? Num chute na porta, eu derrubo um prédio. Para que empresa de demolição? Contrata eu. Contrata eu que é só na voadora. Eu destruo o World Trade Center. Não, porque já foi destruído. Mas o Empire State eu poderia destruir caso fosse necessário. Já tem aqui outro capacitor. Mas tem ali também o casulinho desgraçado das aranhas do inferno. Que eu já vou mandar meu robozinho destruir. Ele não destrói, né? Ele desabilita. Olha só. Está lá intacto. Está inteirinho. Só que ele desabilita. Dá um curto-circuito. Sei lá o que ele faz com aquilo ali. Vamos desabilitar esse outro aqui. Para quem não tem esse jogo. Que o Zone Shadow Fall. Ou não tem o PlayStation 4 aí. Eu vou deixar como sempre na descrição do vídeo. Está o endereço da Evirtua. Pode dar uma olhada lá na loja. Que eu peguei meu PlayStation 4 lá. E esse jogo também peguei lá. Esse jogo eu peguei antes do lançamento no Brasil. O jogo agora está em português lá. Você pega o jogo todo legendado, dublado em português. Legal esse scanner aqui. Porque ele já vai mostrando tudo para mim. E nesta fase. Já na anterior era assim. Eu tinha que ficar usando isso aqui o tempo todo. Porque tem esses casulos aí para tudo quanto é lado. Se eu não tomar cuidado. Se eu chegar perto. Vai pular a aranha para tudo quanto é lado. Elas correm atrás de mim. Me explode. Já tem o robô gigante ali do além. Todo mundo querendo me matar. Olha só. Tem um daquele robôzão que escaneia aqui na frente. E tem do lado direito. Tem um do lado esquerdo. Tem outro. Que são... Vamos dizer assim. Que são cápsulas que fornecem energia para ele. Eu preciso destruir as duas. Eu já tive que fazer isso já. Então vou ter que colocar o capacitor de um lado. Explodir. Colocar o capacitor do outro lado. Explodir também. Só que eu já vi que do outro lado tem o casulinho lá das aranhas. Então eu vou ter que destruir aquilo primeiro. Só que o robô está de guardião lá. Como que eu vou fazer isso? Pode até estar parecendo fácil o jogo aqui eu mostrando. Mas não é não, viu? É que mais ou menos eu já peguei o jeito de fazer isso aqui. Mas na missão passada eu estava me estrepando. Me estrepando mesmo. Morri várias vezes. Eu não vou fazer isso. Caí, me ajuda, robôzinho Corre aqui, me ajuda Você caiu, dá uma apertada rápida no L1 Que o robô já te ajuda e você já volta com a adrenalina Corre aqui, me ajuda, robôzinho Outras vão ser mais difíceis Eu optei por uma aqui Porque aqui eu estou protegido E o casulinho que eu preciso destruir já está ali do lado Eu vou tentar correr Mesmo tomando um monte de bala, eu vou tentar correr Mandar o robôzinho aqui Ai meu Deus, errei, vai lá, robô, corre Corre não, voa, porque ele não tem perna pra correr Nossa, tomei muita bala Não morri porque Jesus Cristo não quis Agora Pelo menos eu já destruí o casulo Ah, ó, esses robôs desgraçados Morre, robô do inferno Olha que robô inteligente Ele foi ficar contra o sol Pra eu não poder enxergá-lo Será que isso foi um caso ali? Ah, droga Me salva, robô Ainda bem que ele me salvou mais uma vez Eu tinha mais uma adrenalina Senão já era Robôzinho é de adamantio também Não destrói não Esse aqui era de alumínio mesmo Foi facinho Agora o outro lá eu meti muita bala Não destruí Caramba Como é que ele está me acertando? Como é que eu estou acertando ele? Que ele está atrás da pedra ali Atrás da pedra não Atrás da parede ali Destruí? Puts, eu achei que ia morrer Jurava que eu ia morrer agora Já destruí o casulo lá Destruí? Destruí ou não destruí? Deixa eu ver Ah, que droga Ele está lá ainda Por que o robôzinho não desabilitou? Ah, que se dane Eu vou tentar entrar com tudo Vamos ver se eu consigo colocar o capacitor e correr Porque as aranhas ficam presas lá Ó, fica escaneando Todo mundo tem scanner aqui Também scanner estava em promoção nas casas Bahia Porque colocaram scanner em todos os robôs Eu tenho scanner Robôzinho tem scanner Robôzão tem scanner O robô que voa tem scanner Todo mundo tem scanner nessa porcaria aqui Repararam a minha sombra ali no chão? Olha as sombras aqui, ó Como elas estão lisinhas Não estão quadriculadas Como a gente via no Xbox 360 e no Playstation 3 Ai, vai, vamos rápido Olha só, olha só Já está aparecendo aqui na tela Esses quatro símbolos São quatro Ah, droga Nossa, muito rápido E não tenho mais adrenalina Que droga Não tem problema Recomeço daqui Aquele capacitor que estava lá Já foi destruído, né? Que eu coloquei lá e destruí Vamos pegar esse capacitor que está aqui Mas agora já Já vi que não adianta Eu tenho que destruir o casulo Eu acho que nem apareceu Caramba Dá um tempo Ver se o robô não me erra Vamos esconder aqui dentro, né? Para recuperar um pouquinho a vida Porque eu não quero gastar uma adrenalina à toa Nem sei se eu tenho adrenalina Tem Eu tenho uma só Nossa senhora Meu Deus do céu Deixa eu me abrigar um pouquinho aqui Muito tiro Olha só os robôzinhos Verdinho é amiguinho Verdinho não precisa se preocupar Esses amarelinhos aí É que são os bichos Tem hora que aparecem os vermelhos Quando aparecem os vermelhos Geralmente são soldados, né? Quando aparecem os vermelhos Olha só Estou com o C4 em vez de granada Aqui não tem problema Quando aparecem os vermelhos É que eles têm uma blindagem Uma blindagem eletrônica, né? Eles têm um campo de força Algo assim E você tem que destruir Primeira blindagem Quando você vê Você usar o scanner E você vê na tela Vermelho O inimigo vermelho Já coloca na telinha Sensível ao toque Do DualShock 4 Do controle do Playstation 4 Já passa o dedo para a esquerda Que você vai ativar o stunts Do seu robôzinho O atordoamento O robôzinho vai lá Você comanda o robô, né? Mira ele nesse inimigo vermelho Manda o robô ir O robô vai dar tipo um choque Esse choque vai quebrar O escudo do inimigo E aí sim Você atira nele Senão não adianta Ou o robô do inferno Eu vou tentar a mesma estratégia Tá? Que ia dar certo Não sei porque O idiota do robô Que eu mandei lá Para destruir o casulo Ele não destruiu A estratégia estava certa A estratégia era bonitinha Não sei se é a melhor Aqui para o jogo Como eu falei Tem inúmeras opções Qual que seria o correto De fazer numa fase estilo Olha só O robô sempre vai contra o sol Muito inteligente o robô Qual que seria o certo? O certo era Quando eu comecei na fase Entrei na fase lá atrás O certo era Eu explorar bem a fase Olhar todos os lados Às vezes tem outro caminho Para eu seguir Dando a volta Aí eu posso acessar Um capacitor Um capacitor não O local ali Onde eu coloco o capacitor Aquela torrinha de energia Eu poderia acessar Uma por um lado Outra por outro Ou o robô O robô me erra O robô Pelo amor de Deus Caramba Esse aqui é o de adamante Tem que dar muito tiro Olha ele fica sempre Contra o sol Agora não sei se está sendo Coincidência nessa fase Ou se o robô Realmente tem essa inteligência Existe essa programação No jogo Para ele ficar contra o sol E dificultar a sua visão Mas isso é uma estratégia Também absurdamente antiga Se você ler Livro de estratégia De guerra chinês De 3 mil anos atrás Aí já tem isso Já se fala sobre isso Já Se usava isso aí Sei lá Mil anos antes de Cristo Eu acho que 2.390 Iam usar também Caramba Errei o caminho Ai meu Deus O robôzinho Me ajuda Corre robô Ele passa aqui Um negocinho azul Aqui que é uma bênção Sei lá o que que acontece Fez uma macumba brava Ali deu um passe Em mim Aproveitar aqui Olha os robôzinhos Já saíram todos Jesus Eu nem cheguei tão perto Vamos aqui na pistola Que Contra a aranha Bom mesmo É ir com a pistola Ó As aranhas ficaram lá Isso que eu fico doido Elas não me seguem Elas ficaram lá Agora eu tenho que ir lá Colocar o capacitor E elas vão me matar De novo Vou ter que dar um jeito Aqui Tenho que dar meus pulos Aqui Pelo menos agora Parece que destruiu o casulo Ah O robô não sai daqui Que droga Ué Cadê? Matei Nossa Matei as aranhas Não sei nem como Que eu atirei ali Sem nem ver direito E não tem mais nenhuma O que eu tô tentando aqui É atrair o robô Um pouquinho aqui pra longe Pra eu poder ter um tempo Pra colocar o capacitor ali Tchau 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 Eu tô falando pra vocês que as missõezinhas aqui são carne de pescoço, olha a aranhinha ali, não sei nem de onde saiu essa lazarenta, errei dois, três tiros, caraca, que aranha ninja essa aí, tartaruga ninja, essa aí é aranha ninja, não acerta um tiro nela, mas carne de pescoço, as missõezinhas, até o capítulo 6 ali tava até bem facinho, tá começando a ficar enjoado agora, tá começando a ficar dificinho, olha só que lindo, olha só a luz entrando aqui no ambiente, nossa muito bonito hein, muito bonito mesmo, a gente percebe que nessa nova geração tem muito mais destaque pras cores, as cores são mais vivas, você tem muito mais detalhes, a interação da luz com o ambiente e os objetos também, movimentação de vegetação etc, isso tá muito melhor, são detalhes que a gente acaba não reparando assim, olhando o jogo assim, sem muito, eita nóis, e agora? Achei o cara que eu quero pegar e já vi outro capacitor, já tem outro capacitor ali na frente, ou seja, ó, tem outro já aqui, tem vários capacitores, então já sei que, ó, tem mais um aqui, nossa, capacitor pra tudo quanto é lado, já achei a torrinha ali, então tá fácil, só que tem aquele robô chato, olha só, o outro que escaneia, meu Deus, olha, me viu ainda hein, muito azar, na hora que ele tava, putz, tinha o que, 10 graus ali só que ele, que ele podia me ver, na hora que eu botei a cara ali, era justamente nos 10 graus que me via, que o scanner ali fica 360 graus, né, fica dando a volta no robô, repare, 10 graus só que ele me pegava ali, foram nesses 10 graus, eu vou correr, o robô tá lá do outro lado, eu vou correr, coloco a capacitor aqui, é só você seguir o cabo, a partir do robô você vai seguindo os cabos, geralmente tá um cabo pra um lado, um cabo pro outro, então depois que você pega o jeito, por isso que eu tô falando, a fase pode tá até parecendo mais fácil do que é, não é facinho essa fase não, é difícil se chegar aqui assim de primeira e passar sem morrer, tanto que eu já, já morri, né, adrenalina, cadê o outro capacitor, nossa, tinha um monte de capacitor aqui, sumiram os capacitores, evaporaram, nossa, eu tô ficando muito doido, né, não tinha um capacitor aqui? Ou tô ficando completamente louco? Isso que o capacitor é roxo, né, fácil de ver, ele brilha roxo, parece um teletubb o capacitor, eu não enxergo o capacitor agora, arma aqui, nossa senhora, o robô já me viu, desgraçado, nossa, quanto ferro torcido, ai meu Deus, vamos correr, nossa senhora, ai meu Deus, me salva, robôzinho, ainda bem que eu tinha acabado de pegar uma adrenalina ali, se não já era, se não eu já tinha morrido a segunda vez, olha só o capacitor aqui, esses capacitores também, eu vou falar um negócio pra vocês, viu, eles desaparecem, né, não tava ali esse capacitor, vamos soltar o capacitor aqui, por quê? Porque vocês destruem aquele lá que eu coloquei, pronto, destruí, e cadê? Nossa, cadê o capacitor que eu... Ah, não, parei, eu não tinha deixado um capacitor aqui não, vou ter que voltar esse vídeo pra ver, caraca, tô ficando louco, capacitor mágico, nossa, cadê? Nossa, eu tinha deixado aqui, tava aqui o capacitor, larguei o capacitor aqui, ele desapareceu, que loucura, olha só, tenho que só inserir o capacitor aqui, deixa eu ver se eu acho outro por esse lado, ai, mais uma adrenalina, graças a Deus, dá pra eu tomar mais dano aqui, dá pra eu cair mais uma vez que eu recupero, muito importante achar essas adrenalinas, tem pelo cenário todo, já tô vendo um fluxo ali de Grafton, nenhum lugar fala que o nome é esse, tá, eu que tô chamando por falta de nome melhor, porque tá muita ação e eu não tô conseguindo prestar muita atenção nos diálogos, você que tá assistindo aí, eu já deixo a legenda pra isso, que você pode ler na legenda. Ai, deixa eu achar esse capacitor, meu Deus. Olha só, que louco, olha, olha, nossa, que de onde veio esse capacitor aqui, parei, esse capacitor apareceu de onde, não existia esse capacitor, agora o robô tá aqui, tá todo mundo aqui, ai, caí, robozinho, me ajuda, se não fosse outra adrenalina, já era. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito legal, hein? E você que tá curtindo o vídeo aí, não esqueça de deixar o seu gostei no vídeo, deixa seu like aí no YouTube, se você estiver no Facebook, curte aí também. Se você tem Facebook, aproveita e curte minha fanpage, facebook.com.br cjbr oficial. E olha só o fluxo gravitacional que tem essa nave, levou tudo pra cima, mas também era isso que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e do jogo. Se você não tá inscrito no canal, inscreva-se, porque tem vídeo novo sempre. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera, até mais. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.